E aí cancaceros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cordel Games e aqui que vos fala é o Rafa E hoje galera, estou trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft, continuando aqui o nosso guia tutorial de botânia, beleza? 1.7 E hoje, sem muita demora, vamos lá, uuuuh! Bom galera, e no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui pra vocês as Funcional Flora, beleza? Que são as Flores Funcionais, são essas danadas aqui, elas estão todas coisando aqui, muito lindas, maravilhosas Vamos deixar do Lelo Lelo e rola, rola e vamos embora! Bom galera, a primeira flor aqui é essa aqui, Agri Carnation, tá vendo aqui essa verdinha bonitinha, toda lindinha Deixa eu pegar aqui esse braguio e como é que ela é feita? A gente precisa colocar estes itens aqui dentro da nossa Petal Apotecário, beleza? Desse danado aqui ó, aí precisamos colocar uma Rune of Spring, essas Lime Petal, papo, tudo bonitinho Esse Redstone Root aqui, pronto! Tem que botar estes Bregnets aqui dentro da nossa Petal Apotecário, como eu já ensinei em vídeos anteriores Como é que faz as flores, se vocês não viram, voltem aí, beleza? E vamos lá, pra fazer com esse city aqui Bom, o que é que ela faz? Ela serve meio que de um Boney Meal ambulante Só a gente colocar as plantas aqui, espalhadas pelo mapa E ele vai fertilizando, tá vendo aí? Ó, as partículas subindo Ela tá dando de comida as flores aqui Aí ela gasta a mana, vai dando as partículas As árvores nascem mais rápido, as plantas e pá Vou deixar aí daqui a pouco Ela já tá grandezinha Mais rápido que ligeiro Vamos pra próxima A próxima é essa aqui, ó, Beletorne Essa vermelhinha aqui, ó, gaticinha O que é que ela faz? Rapaz, ela é venenosa Vamos ver como é que faz ela Pra fazer ela, ó Esses itens aqui, ó, do mesmo jeitinho Bota na penta ou apotecário Aí vocês dão umas olhadas aí Eu não vou ficar mostrando todas não Porque aí vocês só dão uma olhada como é que faz, beleza? Um jeitinho rápido, só clicar com o botão direito, ó Apertar aqui, ó Ele já vem direto pra cá Muito bem, pronto, vamos lá O que é que ela faz? Rapaz, ela é fuleira Ela mata a galera Opa aí, que treta Quem chega perto dela, doido Ela dá uma espinhada na galera Morreu, já era Capotou Ó, deixa aí Já já ali, ó, a urinace Vamos pra próxima A próxima é essa aqui, ó Greygonia Ai, que linda essa cinzinha e tal E o que é que ela faz, minha gente? Ela é bem tranquila também Ela põe um pouquinho de mana Você joga uma Sandy no chão Ela transforma em Kray, ó Ó Dois mil anos depois Tá bom Frescura da porra Muito bem Deixa eu botar isso de volta pra cá Bora pra próxima A próxima é essa aqui, ó Danfomil Essa aqui, ó Tá vendo aqui que ela tem uma partícula aqui, ó Uma fumacinha saindo Então, ela é bolada, bicho Cadê? Deixa eu pegar um item desse aqui de novo Ela O cara joga o negócio aí, empurra Ei, viado E pra cá Aí o cara se quiser trocar de lado O cara aperta com O cara se Dá uma ajoelhadazinha aqui, ó Dá um sneak Aí o cara aperta com o botão direito aqui, ó Com o Andy na mão Ela vira de lado Ó, mandou pro outro lado ali já Tá em tudo Ó, que massa Muito bem E ela tem um negócio também muito bom aqui É o seguinte, ó Deixa eu botar aqui Ó Ela também empurra Mesmo tendo parede Vê que legal Ó, foi embora Ei, vindo, bora Vamos, bora Deixa eu guardar aqui Muito bem Vamos pra próxima flor aqui É Essa aqui, ó Dreadthorn Ai, que bonitinha Aí a gente vai pegar aqui, ó O que é que ela faz? Ela, rapaz Ela é parecida com aquela outra lá de baixo Ela também dá espinhada na galera Só que ela só dá espinhada Quando o bicho tá velho Tipo, já tá adulto Quando é bebê Ela não dá espinhada, não Tá em tudo Olha Olha, olha Morreu Porque é velha Ou seja Chego na idade Capota Beleza Deixa ela aí Ui Pra próxima A próxima é essa aqui, ó Exo-frame Ué, que chique Muito bem O que é que ela faz? Rapaz, ela é o seguinte Deixa eu dividir isso aqui em três Ela por um pouquinho de mana Ela substitui o carvão No lugar de botar carvão aqui nesse break night O cara vem aqui, ó Bota aqui pra queimar Ó, vê Aí ela queima automática Sem precisar de nada, tá em tudo Ela mesmo que dá O carvão aqui E pá Eu não sei se tem como o cara fazer um combo com ela E aquela outra flor que usa Combustão pra gerar mana Eu nunca fiz o teste não Depois eu vou testar E se pegar eu vou dizer a vocês Pra o cara fazer um gerador de mana infinito Tá aqui bolado Apesar de ver que se compensa do mesmo Porque ela gasta mana pra poder fazer isso aqui, né Mas se gera mana suficiente pra poder ganhar De repente, cara Se for um gerador de mana infinito aí bolado Vê que maravilha Vamos pra próxima A próxima é essa aqui, ó Fala em canade Então, ela por um pouquinho de mana, cara Ela faz o seguinte Ela te dá um buff aqui, ó Regeneration 3 Isso aí é tu encostar pertinho dela A partícula começa a levantar aí, ó Olha os coraçãozinhos pulando ali aqui Coisa mais linda, cheia de graça Muito bem Tá bom Deixa de frescura Vamos pra próxima aqui Deixa eu botar de volta no que estava E vamos pra próxima O próximo é esse aqui, ó Hooperhawk Olha aí O que é que ela faz? Rapaz, ela basicamente faz o seguinte Deixa eu puxar esse bagnight pra aqui Ela serve como o Hooper Ó, o cara joga ali Os bagunhos no chão Eita Aqui, ó Ó lá Ela pega e manda de volta dentro da caixa Tá aí tudo Agora O baú tem que estar encostadinho nela, tá ligado? Aí o cara vem aqui, ó Joga os itens, pá Deixa eu ver que delícia Aí, ó Aí tá aí tudo Deixa eu pegar um item desse aqui de volta Agora é o seguinte Se tu quiser fazer um esquema Vou te ensinar uma lista Se tu quiser fazer um esquema Pra limitar o item que vai entrar aqui Ó, tu vem Coloca um item frame aqui Bota o item que tu quer que entre Só E tu vai jogar todos os outros Tá vendo? Ó Joga isso aqui Esse 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 Nenhum vai entrar Tá vendo tu? Aí tu joga aqui, ó Aliás, entrou o Grass, né? Aí tu joga isso aqui também, ó Não vai entrar nenhum Só entra o que ele O que você marcar aqui do lado Tá vendo aí? Ó Vou jogar ali Vê esses outros Foi? Foi não Só vai vir o Grass, ó Muito bem, tá vendo? Que maravilha Valeu, não deixa de mimimi Muito bem Trazer pra cá Botar esse negócio pra cá E vamos seguir A próxima é essa aqui, ó E ácidos O que é que ela faz? Deixa eu ver Vamos jogar aqui Bicho Não, nada é isso aqui Oxi Bora lá Ela envenena Vê que maravilha Ó Tome Aí vai envenenando Envenenando Aí Eita, coitada da vaca Se lascou Eita Vaca tudo envenenada Aí Quando tiver perto de morrer Se o cara dá uma lapada Morreu Ó Lascou Eita, porra Tirei a obra Pronto Lascou Saiu, foi tudo ali Muito bem Deixa isso aí E vamos pra próxima A próxima é essa aqui, ó Jadede Amarantos Olha Lembro o nome De uma cantora do Pará Vamos embora Botei esse negócio pra cá O que é que ela faz? A gente bota ela no chão E vê que maravilha Ela começa a brotar Aquelas Mystical Flowers Cadê? Aqui, ó Vê Aleatório Pô, minha filha Faça Olha, a produção Então Olha, eita Já nasceu tá aqui, ó Aí ela faz isso aqui Ela faz isso Ó, nasceu uma bem ali, ó Aí, entende? Que maravilha Ela sai Você coloca ela Ela vai criando essas Mystical Flowers Né isso? É um jeito muito bom De gerar Mystical Flowers Pega a pétala e tal Tá bom Vamos guardar Já viro, né? Tá bom Deixa de enrola, rola Bom, galera A próxima flor aqui É essa aqui, ó Giulia Tá vendo aqui? Essa bonitinha Vamos ver aqui O que é que ela faz Deixa eu dar uma zoiada aqui Muito bem Parará, parará É isso aí Vamos colocar ela aqui, ó O que é que ela faz? Ela vai empurrando o imóvel Vê Vê que manda Vê que massa Tipo, se tiver um imóvel perto aqui, ó Aí ela empurra Deixa eu tirar o trocado de imóvel aqui, ó Vê, o bicho vai vir pra aqui Mas não consegue chegar em mim não, tá? Então Aí se tiver perto Aí ele vai sendo empurrado Continua sendo empurrado Vê que massa Agora se o cara tirar ela, ele lascou Se tirar, o bicho vem pra cima Tá ligado? Ela serve basicamente pra isso aqui, ó Ela cria um campo Um campo invisível de proteção e tal Muito massa Agora vamos embora, não é isso? Vamos pro próximo item Bom, galera O próximo é esse aqui, ó Mari Eita, quase que não saía Mari Morphosis Eita, que nome doido E o que é que ele faz? Ele basicamente faz o seguinte, ó Deixa eu trocar aqui o modo Muito bem Ele basicamente faz o seguinte Você coloca uma stone, ó Ela transforma em outra Nessa metamorf Metamorf Que deserta stone Agora não me pergunte pra que serve isso aqui não Que eu não tenho a menor ideia Aí tem Ela tem um limitezinho aqui de altura Ela só faz até Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Só até cinco brocos de distância dela, tá? Aí ela faz isso aqui Eu acho que isso aqui o cara pega pra fazer estrutura e tal Não sei Aí vocês Bota a sua cuca pra funcionar aí Pra ver o que ele quer fazer Bom, galera A próxima flor é essa aqui, ó Medomone Tá vendo aqui, ó Esta daqui Medomone e tal Muito bem Deixa eu pegar esse bicho pra cá E o que é que ele faz? Ele dá slow nos bichos, pô Ó Tá indo Que doideira Ele fica com slow Aí pra O bicho Agora não pega em player não Tá entendendo? Só pega nos bichos mesmo Pra lá Ai, condenado Também Condenado, dois Muito bem Bom, galera A próxima flor é essa aqui, ó Pauline Ziek Eu costumo dizer que ela é a flor da putaria Por quê? Vê, vi Que onda Deixa eu pegar esse break night pra cá Aí o cara bota aqui, ó Umas 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 vaquinha Muito bem Aí o que é que ela faz? É o seguinte Você pega Se você jogar ali, ó A comida respondente ao bicho Ela dá de comida aos bichos E bota os bichos pra fazer Amor Eita Que putaria da gota Pronto Ela faz basicamente isso aí O cara dá comida ali pra ela Ela vai automaticamente Dá comida pros bichos Tá ligado? Isso aqui é bom pro cara fazer um gerador de Carne infinita Alguma coisa do tipo de vaca Sei lá que porra Dá pro cara fazer Dá pro cara fazer um monte de coisa Vamos pra próxima Bom, galera A próxima flor é essa aqui, ó Ranun Carpus Tá vendo aqui? Essa meia cor de pele Aí o cara Ela tem como função Fazer o que? Ela tem como função Recolocar itens no lugar aqui, ó Tá vendo aqui? Tá vendo que eu deixei esse buraco aqui? Eu vou jogar dois Grass Blocks aqui, ó Ela vai e recoloca aqui, ó Ó, tá entro Eita Peguei o item Vê? Vou botar aqui pra ela jogar no outro também Ó, tá vendo? Aí O bloco sendo igual Ela vai recolocar sem problema nenhum Tá ligado? O esquema é isso aí Muito bem Vamos para a próxima A próxima é essa aqui, ó Tangleberry Essa aqui, ó Bonitinha, tal E ela tem como função Ok Vejam bem Vou soltar uma Uma vaquinha aqui, ó Aí deixa eu trazer a vaca pra cá Eita A vaca tá ali empolgada A gente bora Vê, viu? Ela tá vindo atrás da comida, viu? Mas vai chegar um limite, ó Ela não passa não, tá vendo? Que resenha Que a A Flula faz tipo uma barreira Pra poder O bicho não passar daqui Muito bem Bom, galera A próxima Flula é essa aqui, ó Tiger's Eye Tá vendo aqui? E qual é a função dela? A função dela é bem simples, ó Ela vai Ela faz o quê? Ela espanta os Os creepers, véi Eita Ai, otário Toma Otário Bora Aí, ó Essa Flula aqui tá limitando ela Deixa eu tirar Deixa eu ver se ele foge Ai, carreira da gota Vai lá Eita O bicho parece que tá vendo o diabo Corre, negada Corre, negada Bom, galera E a próxima e última Flula é essa aqui, ó Vinco Lotus Tá vendo aqui? Qual é a função dela? É a função dela é bem tranquila A gente coloca um enderman aqui, ó Vê Se o cara der porrada Toda vez que ele teleportar Vê Deixa ele telar Bora, curta Tela Ó, ele só tela em direção a Flula Vê Ele tá vinculado a Flula Bora, fuleiragem Deixa eu trocar aqui o nível de dificuldade Bora, fuleiro Bora, comédia Vamo aí Ó, telou Aí só tela em direção a Flula Vê que massa Bom, cancaceros Eu vou parando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram aí Não esqueçam de deixar aquele curtir Beleza? Também não esqueçam de deixar os seus comentários Falando o que é que vocês estão achando do tutorial Também se possível Deixem aí alguma dica Ou então algum comentário Dando alguma relevância Alguma coisa que pode ter passado em branco aí Beleza? Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal Se inscrevam também Compartilhem aí o vídeo nas redes sociais Compartilhem também Beleza? E não esqueçam também de apresentar o canal Para pelo menos um amigo ou amiga sua E quem curta nosso conteúdo Não mais galera Um forte abraço Fiquem na paz E valeu!